Ele botou ali. O que vocês acham da cultura local? Tá ligado o meu microfone? Tá? Eu tô te ouvindo. Tá. O que vocês acham da cultura local? A maior dificuldade pra vocês aqui na cena? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. O que tu acha da cena da galera local? Muito boa a primeira pergunta, mano. O que eu acho, assim? Se o cara for começar a falar por vários pontos de vista, nós vamos ficar aqui horas e horas, né? Bom, eu tenho tempo. Tem seus pontos. Tu tem tempo? Eu tenho tempo. É, eu tenho. Dá o teu... Não, vai lá. Tempo eu tenho. Tipo, é que nem eu falei antes ali, tá ligado? Essa parada aí, muito dos caras levantar uma bandeira da União, só que não tá sendo feita na proporção que tá sendo dita, tá ligado? Não tá sendo feita na proporção que tá tendo dita. Sim. Porque, tipo, mano, é fácil tu ir ali e divulgar, querendo ou não, tá ligado? O trampo de alguém que lançou. Não é porque não é o teu trampo que tu não vai divulgar, pai. É. Tá ligado? Pô, o cara merece também. Tipo, imagina se eu mostrar teu trampo pro meu público, tu mostrar o meu trampo pro teu público, tá ligado? Eu vou tá atingindo um público maior do que tu já tem, entendeu, mano? Que nem ali, ó. Olha a união que os caras da comédia aqui tão tendo. Olha a comédia daqui, como é que tá? Virou o segundo ponto do Brasil, né, mano? Os caras tão fechados, tá ligado, mano? Eles gravam o vídeo junto, eles ajudam a se compartilhar, entendeu? Eu até tenho um de Viamão lá, o Salada. Ah, o que faz o Galdério? O Salada, é. Aham. Tipo, tá levando... Comédia de Galvão? É, tá levando a bandeira lá do nosso Viamão lá, salve aí pra ele. Humildade, entendeu? Então, aquilo ali é a união. Os caras falarem pouco de... Tu vê eles falando, eles arrotando a união, tu vê eles indo em Instagram ou em podcast pra... Só posso. Não, eles sabem já que a união tá ali, tá ligado? Um foi no show do outro, posta a foto. A união não é falada, mano. A união, ela é feita, ela é executada, tá ligado? Então, tipo, enquanto tu não... Então, enquanto tu não executar a união, nem perde o seu tempo querendo falar comigo. É, a galera leva muito... Tipo assim, ah, tem que ter união, mas tem que ter união pra me ajudar. É. Eu não vou postar o do outro. É, entendeu? Então, que nem eu digo assim, mano. Aqui eu sempre falo, mesmo que eles não estejam ao vivo. Eu vou falar do Gabi, da Funk Favela, do Favela Pod. Eu vou falar do Neon, do Pod Highcast. Agora o Vago parou, mas eu falava do, né? Do Vago também. Porque essa união a gente tem que ter. Do Yuche, eu falo do... Quando surge alguma coisa, eu falo... Ah, agora eu não vou falar mais dos outros podcasts, porque... Ai, né? Cara, tem público pra todo mundo, meu irmão. Então, ajuda o cara. Claro que tem. Sabe? Ajuda o cara. Compartilha. Bate uma foto. Tu falou dos caras da comédia. No começo, quando a gente começou com o podcast, eles vieram. Eles tinham a mesma coisa. Bah, não se une. A comédia do sul não é unida. Não é... Só que eles começaram a fazer, mano. O bagulho de sul não vai fazer acontecer. Mano, não adianta tu ficar reclamando, porque daí o bagulho não vai mudar, pai. Exatamente. Um postava do outro e começou a virar, mano. Começou a virar. Onde um puxar e os outros abraçar, já era. Ali tá feita já a união, entendeu? E daí ao natural vai acontecer. Porque o bagulho tá vindo ao natural, mano. Exatamente. Essa parada deles, tá ligado? Foi que tá ficando forte aqui, mano. Tá ficando, é. Só que a galera não... Entendeu? É muito individualismo. Eu vou dizer, se vocês se... Vocês, eu digo, a galera, tá? Vocês se juntassem, tipo, tu vai lá com uma outra produtora, grava um som do cara de lá, vem um outro cara de lá, sabe? Vão se trocando. Claro, gente. Vamos, mano, daqui um pouco... A gente até já soltou um set aí com a rapaziada ali da Tanaski. Da Tanaski, sim. Alô, pirulito. É, mas é duas, três, mano. É, mano, entendeu? É, mano, entendeu? É, mano, entendeu? É duas, três e... Por bem, tem várias produtoras em Porto Alegre. Ou até o próprio músico... Sem estar em produtora, né, mano? É. Mas a galera também não vai. Vamos, mano. Vamos. Ele botou ali, deixa o like, família. Isso é muito importante. Muito obrigado, mano. É isso aí. MC DO original. Sou fã do MCGB. Aulas de canto. Vamos, DO! Valeu, meu irmão. Ele botou ali, OG mais conhecido como o MC mais atrasado do Brasil. É, tá sempre atrasado. Hoje ele chegou cedo, Curizado. Chegou muito do horário hoje. Não, isso daí é águas passadas. Hoje ele veio cedinho hoje. Vamos, vamos, que eu não quero me atrasar. É, quer dizer... Não, mas é que ele me mandou... A bola queria passar creme, pá. Ele me mandou mensagem dizendo que ia estar às sete. Chegou sete e meia. Tá bom. Mas pra mim, tá bom. Não, tem tolerância. Até o colégio. A gente tem quinze, né? Não, mas a gente começa às oito. Tá ótimo. Cheguei dentro do horário. Peguei até um chimarrão. Pegou um shima. DJ Tainan. Vamos, Shimumu Master. Ô, o Tainan é outro que só me conversa também, né? Eu chamo, ele nunca me responde esse ponto, né? Não, o Tainan é tirar de casa, é missão impossível. Não, o Tainan é pior que eu. Ah, tá louco. O Tainan é pior que o... É teu parente, bola? Não, mas começaram a fazer funk junto dele. É bom, né, pai? É. É, não, é parente de sangue, mas... É, não, é parente de sangue, mas na consideração... É, irmãozão, pai. É, irmãozão, pai.